Só para estares preparada caso isso aconteça, porque não vai ser um assunto bonito, independentemente de já termos falado e de já termos resolvido as coisas. Sim, 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 estou preparada. Porque tu vais ser obrigada a falar, eu vou ser obrigada a falar e vamos ter que remover o assunto outra vez. E não deixes que isso te entre na pele outra vez. Proteste-te nesse sentido, porque senão nós vamos ter que voltar a conversar e voltar a mastigar um assunto que... E é nestas merdas que eu, e é por isto que eu sou tão ponderada muitas vezes, é porque eu não quero isto, porque isto não me faz bem. Percebes? E a minha reação com o Francisco ontem foi precisamente no sentido de, porra, porque é que tu, logo tu que és a pessoa com quem eu mais rapidamente se calhar criei uma ligação de maior cumplicidade aqui dentro, estás-me a dizer que sentes falta de qualquer coisa. Pois claro que sentes, mas essa falta que tu sentes de qualquer coisa é qualquer coisa que eu não quero dar aqui. E não é por isso que eu valho mais ou menos. Eu sei quais são os meus limites. E eu tenho efetivamente problemas de ansiedade, de pânico e etc. E eu não quero chegar aí. E já tive situações aqui que me levaram muito perto disso. Portanto, eu tenho que me proteger nesse sentido, porque senão eu dou em maluca aqui dentro. E não é isso que eu quero, não foi para isso que eu vim. Eu vim para curtir, para viver a experiência, mas ao máximo pelo lado positivo. Portanto, se eu me conheço, ou se eu acho que... Ninguém nos conhece melhor que nós próprios. Independentemente de virmos a descobrir coisas diferentes de nós todos os dias aqui dentro, porque eu descubro. Isto não é conversa fiada. Eu sei sim. Eu descubro coisas sobre mim aqui dentro todos os dias, tal como eu sei que tu também descobres. Mas tu entras com a sensação e com a certeza de que há coisas que tu sabes que tens e que te conheces e que tu não queres explorar aqui. E eu não quero. Não quero. Porque é um lado que não é fixe. E é precisamente aquilo que eu tento combater lá fora. Porquê é que eu vou estar a trazer para aqui uma coisa que eu sei que à partida não é bom nem me faz bem? Para me pôr à prova, para mostrar aos outros que também sou capaz. Não quero, não preciso disso. Vai-me trazer coisas muito piores do que boas. Percebes? E no final do dia, o que conta é o meu bem-estar. O jogo. I don't give a shit. Percebes? Eu tenho que estar bem para estar aqui. E se eu tiver que me proteger, e se tiver que ter uma Liliana a chamar-me morna ou ponderada ou aquilo que for, eu levo com isso. Eu prefiro que tu aches que eu sou morna e ponderada do que aches que eu sou uma bitch. Uma bossy. Uma arrogante. Uma malcriada. Eu não quero isso. Porque eu também sei chegar e dizer e coisa e contestar e perguntar e questionar. E também tenho sempre alguma coisa para dizer. Acredito. Mas o que é que isso me vai trazer? Ansiedade? Mau-estar? Mau ambiente? Não quero. Eu só não quero isso. Porque eu não quero isso lá fora. Então, eu escolhi, visto que entrei com uma tela em branco, eu escolhi deixar isso de lado. para poder preencher a tela com aquilo que eu tenho de melhor. O que é que me interessa eu preencher essa tela com aquilo que eu tenho de pior? Se eu já sei o que é.